Quando se tem um amor escondido Querendo aflorar E se guarda o rio perdido Que não encontra o mar Mas brilha tanto cada sorriso E brilha mais que o olhar Quando o desejo é claro e preciso Quem pode ocultar Tento esquecer Te digo baixinho Não sei se vou voltar Mas nada prende mais que um carinho Já vou te procurar Vai pensamento Voa no vento Vai bem depressa Corre vai lá Conta pra ela Meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia Sem seu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Música Essa foi a música mais linda aqui Eu achei muito parecido com você Tento esquecer Te digo baixinho Não sei se vou voltar Mas nada prende mais Que um carinho Já vou te procurar Vai pensamento Voa no vento Vai bem depressa Corre pra lá Conta pra ela Conta pra ela Meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo um dia Sem seu carinho Me sinto sufocar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Sem forças pra voar Pássaro mudo Pássaro mudo Longe do ninho Sem forças pra voar Sem forças pra voar Pássaro mudo Longe do ninho Longe do ninho Sem forças pra voar Pássaro mudo